Oi beijão Oi você já fez o seu nome hoje não eu faço mais fácil não ia tem que fazer o amor que vamos fazer o meu primeiro dia de ir para viagem vou ir o que vamos fazer o meu o que não deixa falar faço já já não tem que fazer um amor que vamos fazer não muito chato muito mais legal deixa para lá vou brincar agora com minha minha aqui é de novo é muito mais legal eu vou voltar porque é muito mais legal o bia vem cá rapidinho eu quero te contar uma história eu vou te contar uma história tá certo era uma vez uma menininha que não queria estudar mas o que aconteceu com ela vamos ali que eu vou te mostrar o moço moço me ajuda oi criancinha eu tô com muita fome e eu não tenho nada para comer nenhum dia um dois três quatro cinco acho que dá para comprar um pão porque eu tenho seis aí eu vou cuidar só essas moedinhas então eu vou ir lá eu vou te contar um pão porque eu vou te contar um pão para warrior jeans pra viragem elas me alemão pra viragem eu vou te contar uma missão que nem tá pronto com um pra ser uma missão que eu quero te falar do que eu teinder de minha vida quem encontrou pão praicorns um pão pra eupersona que está emendo Eu vou dar mais um detalhe, galera O coração O que você vai querer hoje? Nada Vem comer, Bia Não, eu tô brincando Deixa falar Como ela fez isso Ô, Bia Eu já falei pra você Vem comer, Bia Ah, não, bó Nem quero Tô assistindo aqui uma coisa muito legal Papai, não atrapalha Eu não tô com nenhuma fome Bia Eu acho que eu tenho que te contar mais uma historinha Tá bom Era uma vez Uma menina que nunca queria comer Mas o que aconteceu com ela? Bia, sua comida E uma E uma Eu quero Bia, uma sopinha pra você Não, não quero Não Não vou comer Que isso parece vômito Eu Não como, não como, não como Bia, minha filha, cadê você? Meu Deus Você não comeu nada, ela sumiu Cadê você, Beatriz? Espera aí, papai E você não vai pegar mais frutinha Mas primeiro eu vou botar aqui Porque eu não consigo Não consigo ir do nada Então vou comprar Papai Papai? Oi, Bia Você tem razão O fruta é muito saudável E gostosa E eu amei o molhango Aí eu vou passar um batomzinho Porque Eu vou ficar mais linda Bia Tá na hora de escovar os dentes Não, depois eu escovo Quando eu acabar de se maquiar Ah, papai vai ter que contar Mais uma historinha Bia, você sabia que tem uma menina Que nunca queria escovar os dentes? Mas o que aconteceu com ela? Filha Tá na hora de escovar os dentes Não Continua Fazendo minha menina Vamos, Bia Escovar os dentes? Vamos Bia, você vai escovar os dentes? Não Vou escovar só Perfeito Meu dente Estou lindo, papai? Oh, não Papai já entendi Estou já Olha Se ele botar aqui Beatriz Vem arrumar seu quarto Está muito bagunçado Nem estou dormindo, papai Eu arrumei mais tarde Então estou limpinho Agora eu vou voltar a dormir Porque eu estou muito cansada Vou ter que contar mais uma historinha Tá bom Filha Vem arrumar o seu quarto Ah, não vou não Estou brincando Ah, eu estou arrumando o meu o que? Vou botar esse O seu quarto está bagunçado É melhor você arrumar Vai terminar dando teia de aranha O que? Eu reclamo Nem está bagunçado Eu arrumei bastante Aí eu arrumei o ano passado E nem está do ruim O papai falou que está ruim É melhor você acertou Não estou brincando É melhor eu Aplausos Aplausos Ufa, ufa, mais limpinho. Papai! Papai! Papai, vem aqui! Tcharam! Bia, parabéns! Já roupa aqui, aqui, ali. E tudo está arrumado! Galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o like! E se inscreva no canal! Êêê! O mundo da Bia! Roxo, purple! Tcharam! 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 Romero! Corret Jackie! Opa! 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 O que é isso? Tá minha culpa em meio Porque Ai meu Deus Tá ficando fofo Roxo Purple Não pode mexer Meus dedos Vou fazer outra Meu Deus Amarelo Yellow Putai bastante galinha Vamos galinha Roxo e amarelo Cadê o rosa? Cadê o rosa? Cadê o rosa? Bota um pouco de branco aqui Tá bom papai Ok Agora pega o vermelho Tá bom vou pegar o vermelho agora Tá em cima do branco Ok Agora Agora você vai misturar Misturar Ai estranha que vai ver a rosa Não sei É É É Tá em cima Tá em cima do rosa Tá vendendo rosa Não acredito papai vermelho com banco velha rosa Uou Meu Deus Meu Deus Não sei como isso deu Mas agora eu vou pintar 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 Essa daqui De Aqui Aqui O Amarelo O 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 Pra pegar, pra pegar o sabão Pra ficar bem limpinho A ideia Vou abrir mais Agora tu Vou pedir amarelo pra completar Vou colocar o amarelo aqui Porque não posso fazer aqui Uuuuuh Vai dar um soco Tá aqui Já vai Agora eu sou amarelo Agora eu sou amarelo Vai apareceu em gelas Uuuuuh Ahihi Ai 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 A caminheta verde Aaaaaah Galera o azul da verde Meu cocheio já aparece em pão Galera Está sendo bem legal Eu acho que eu tenho que tomar banho no chuveiro Mas não aqui que eu vou ficar mais sujo ainda Mas eu vou pegar chuveiro e chuveiro Não está funcionando Chuva de M&L Já sei, vou pegar o pote Vou voltar M&L Vamos lá M& eu FIQ Eu falo M& me emz M& me jem M& me A minha M&M's, M&M's. Hã? M&M's? Bia, me dá um pouquinho. Não, papai. É só meu. Vai lá no chuveiro que vai cair M&M's. Que vai cair tudo pra você. M&M's no chuveiro? Eu vou conferir essa história. Tá bom. Vai conferir isso, hein, Bia? Tá bom. Vem comendo meus M&M's. 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 Papai, se vai lá. Eu tô, ia, ia. Eu tô, ia, papai. M&M's. 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 Que sonhos, que interessante. Você já sabe o que você vai ser quando crescer? Não, não vou ver a impressão. Já sei. Professora. Professora? Eu acho que professora é bem legal. Bom dia, crianças. Bom dia, professora. Crianças, repitam comigo. A, B, C. Quero saber quanto é um mais dois. Eu sei, professora. Eu sei. Eu sei. Muito bem, aluno. Eles não façam isso, crianças. Crianças, não façam isso. Vai, 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 vai. Eu acho que não. É, tem outras opções, né, Bia? Vamos ver o que mais aqui que você pode ser. Eu sei. Polícia. Polícia? Será que dá certo? Eu acho que sim. Falada, me dê já. Vai, mas vai tarde. Não me prenda, por favor. Não me prenda. Para onde você deve levar? Para onde você deve levar, sua polícia? Para pisar. Eu estou com medo. Ela é muito escura. Falta, você está perda. Vai, papisão. Ufa, missão copida. Reocuperei a joia. Ufa, ufa. Hã? Eu estou a ver de alguma coisa. Será que é bandido? Não, é melhor não. Eu vou ver outra coisa. Que tal mesmo, filha? Sim. Cantora? Sim. Acho que o cantor é legal. Tá bom. Vamos lá, meu bebê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, Bia. Não, 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 não. Vamos ver outra opção, tá certo, minha filha? Tá bom. Vamos ver o que mais tem nesse livro aqui. Tá bom. Vamos ver. Ai, bailarina. Bailarina. Eu acho que bailarina, você já faz balena. Eu acho que bailarina dá certo. O que é que você acha? Eu acho que sim. Bailarina. Melhor, né? É. O que é que você acha? Tem outras opções aqui nesse livro? Será? Pode ver. Bora ver, né? Talvez bailarina não dê muito certo, né? Eu sei. O que? Cozinheira. Cozinheira? Cozinheira. Ai, cozinheira, eu acho que vai ser muito bom. Você vai fazer muita comida gostosa pra gente, né? É. Vamos lá. Vai ficar maravilhoso e gostoso. Bora começar. Tinha, tem que ser a atenção do que você tá fazendo? Não digo, Ratatoula. Eu vou fazer tudo gostoso pra vocês. Isso daqui precisa. Só um pouquinho. Não, eu acho que muito. Pãozinho. Tudo fica melhor com queijo ralado. Pãozinho. Um pouquinho de nescau que ela vai fazer ficar com gosto de leite. What? Não pode esquecer do ovo que é o mais importante. Caraca, eu acho que é o mais importante. Mas eu acho que é o preferido de um papel. Ai, 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 eu tô ficando nervoso. Eu acho que isso não vai dar certo. Você sabe o que tá fazendo? Ah, tô sim, Ratatoula. Vai ficar muito gostoso. E gosto de leite. Um pouquinho de primeta pra dar gosto. Pãozinho. Agora um pouquinho desse. Tá com muito gostoso. Muito gostoso. Aqui vai ficar muito gostoso. Claro que não pode faltar o leite. Põe a primeira vez ali. Ratatoula, isso vai ficar muito gostoso. Um pouquinho. Pãozinho. Tá com muito gostoso. Ainda não tô achando que vai dar certo. Vai dar certo, Ratatoula. Agora bolha pro forno. Vai ficar muito gostoso. Quando acabar de cozinhar. Pãozinho. Agora bolha pro forno. Um minutinho do forno. E vai tá pronto. Agora é só espalhar. Eu acho que tá pronto. Não deu certo. Eu disse. Eu disse que não ia dar certo. Eu acho que não vai dar certo, não. Bia, não quero provar suas comidas, não. Será que ainda resta alguma profissão pra você, minha filha? Esqueci. Bora ver. Eu já sei. Eu já sei. Será que é essa que eu tô pensando? Sei. Médica. Sei. Póximo paciente. Mas e o que tá acontecendo com o Zé Bebê? Doutora, minha filha não tá nada bem. Olha como ela tá. Uh-oh. Meu Deus. Eu vou cuidar dela. Tá bem, deixa aqui. Nada bem. Deixa eu ver a temperatura. Nada bem. Tá com o Feb. 100 gais de Feb. Meu Deus. Eu preciso ajudar essa menina que hoje eu vou em uma viagem. Deixa eu ver o remédio e você vai melhorar. Doutora, eu tô muito aperreada. Minha filha vai ficar boa? Não se preocupe. A gente vai dar um jeito. Tá bom, doutora. Pode ficar tudo bem, meu amor. Olha só, mãezinha. Ela já tá bem melhor. Uh-oh. O que é, mãezinha? Só um minuto. Acho melhor você se olhar no espelho. Tá bom. Eu acho que eu tenho muito tempo pra escolher. Eu acho que agora eu ponho enquanto eu vou ser youtuber mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E aí O mundo da Bia!